Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, por favor se inscreva no meu canal, dê um like, se não gostar também coloca, coloca seus comentários positivos ou negativos, não importa, o importante é o compartilhamento de informações. Estou na região de Abruzzos, o Abruzzo italiano, aqui na Itália. Hoje estou visitando a cidade Città Santo Anjo, que fica a 10 quilômetros do centro de Pescara. A região é composta por quatro províncias, Áquila, Pescara, Chieti e Teramo. Eu sou hospedado em Pescara, não é a capital, a capital de Abruzzo é Áquila, eu vou visitar. Ela é banhada pelo mar Adriático, fica bem atrás, é uma infraestrutura bastante grande, uma cidade bastante moderna, muita gente bonita na rua, o pessoal caminha bastante, anda muito de bicicleta, é difícil você ver pessoas obesas aqui, mesmo as pessoas idosas andam de bicicleta, vão do supermercado de bicicleta. Eles realmente cultuam muito o corpo, a aparência, isso é muito bacana. Em termos de preços, os preços estão iguais aos preços lá da França, em torno de 25% a mais do que Portugal, mas Portugal é o topo da lista em termos de locais mais baratos aqui na Europa. Os restaurantes também, a pizza por volta de 8 euros, 6, 8 euros, uma salada por volta de 10 euros, uma pasta por volta de 10 euros, um prato mais elaborado por volta de 12 a 20 euros. Então realmente vale a pena aqui conhecer essa região de Pescara, eu vou visitar outras cidades aqui e durante a semana vou passando mais postos para vocês. Isso aí pessoal, forte abraço aqui de Pescara, ou da Cidá e Santo Ângelo que eu estou agora. Tchau!